E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar um pouquinho sobre os ads, né? Os modelos de advertising, de anúncios que existem nos marketplaces. E como que você tem que entender o que você vai analisar em cada um, o que é diferente em cada um, pra que você possa realmente se adaptar a mais um movimento de mercado que nós já percebemos. Fica comigo nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, se você tá aí assistindo pelo Instagram, se você tá assistindo pelo YouTube, comenta aqui embaixo se vocês fazem ads, qual a expectativa, qual a ideia, por que vocês fazem ads e qual a percepção que vocês têm aí sobre os ads de vários canais. Existem vários tipos de ads, tá certo? Hoje eu vou focar nos ads que são nativos, que são ads que nós chamamos, os ads nativos são ads pra você se expor a uma audiência que já existe dentro do canal, tá? Você se expor a pessoas que já estão dentro do Mercado Livre, você se expor a clientes que já estão dentro do Magazine Luiza, você se expor a clientes que já estão dentro do Submarine American Shoptime e assim por diante, tá certo? Esse tipo de ads hoje, nesses três portais que eu falei, são ativados por você, porém com algumas diferenças entre eles no momento da execução, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o ads do Mercado Livre num primeiro ponto, tá? O ads do Mercado Livre, você, se você for ativar uma campanha inicial, ele ainda ativa em todos os anúncios, então esse é um ponto não muito positivo, mas que em algum momento eu acredito que isso vai mudar, tá certo? Você tem que desativar manualmente isso que você não quer e cada anúncio novo que você cria entra na campanha de ads automaticamente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente daqueles caras que são super executores ali pra ativação, tá? Esse é o primeiro ponto efetivo do ads. Mas ele não é um ads que consome todo o seu orçamento necessariamente, tá? Diferente de quando você faz um anúncio no Google ou no Facebook, que ele vai se esforçar ao máximo pra entregar muito do seu dinheiro e acabar sendo bom ou ruim, mas não tô dizendo isso, tô comparando a questão de consumo, tá? Por quê? Porque se eu vendo aqui a hashtag dourada, eu tenho que, a pessoa tem que fazer uma busca, o meu título, minha ficha técnica, etc., tem que estar elegível a esta busca, e aí eu apareço aqui, né? Eu apareço, e aí a pessoa tem que clicar. Se a pessoa não clicar, eu só conto como impressões. Então impressões é a quantidade de vezes que você apareceu. Isso em todos, tá? Ok? Conceitual aí pra todos, tá? Aí clique, clique efetivo, tá? E CPC, que é o custo por clique, no caso do Mercado Livre, você tem uma tarifa que eles determinam, e essa tarifa varia de acordo com a categoria, tá ok? Então você vai ter custos mais caros e custos mais... Cliques mais caros e cliques mais baratos, tá? Ali ele faz um comparativo de receita, investimento e o percentual do seu investimento sobre a receita. E aqui tem uma mudança aí que eu vou falar mais no nosso evento da alta performance do final do ano, mas só pra abrir a sua mente aí, se você compõe a sua margem, a sua precificação com o percentual pra investimento de marketing, você deve considerar não só a receita gerada com aquele Ads, mas sim a receita total da sua conta, tá? Então a gente tá começando a trabalhar isso já com os mentorados de forma muito mais forte e com os nossos alunos a gente vai começar a trabalhar isso daí a partir do nosso evento que vai acontecer agora no final do ano. Então comecem a pensar com essa visão, tá? Depois eu vou falar do que eu acho do... questão por que eu falo de Ads e por que eu acho que é um movimento natural que a gente vai ter agora pra 2020, ok? Falando de Magazine Luiza e falando de B2W agora, então vamos lá, tá? Magalu você consegue ativar o seu Ads nativo indo ali em promoções, Magalu Ads, faz a sua carga de saldo, tá? E ali você começa a selecionar os anúncios que vão participar efetivamente dessa ação que você vai fazer, tá? Você consegue criar campanhas diferentes com investimentos diferentes, aí sim investimentos mais maleáveis de valor um adendo só, calma aí, trava aí, para o raciocínio aí, dois pontos, tá? Mercado Livre ele cobra no mês seguinte o seu investimento sobre Ads, gera uma fatura ali pra você pagar e um outro ponto é que você tem valores de acordo com o faturamento da sua conta, valor mínimo de investimento, tá certo? Então provavelmente se você tem 99 aí você já tá faturando mais, você tem 65, 70, aí ele vai subindo conforme a sua conta fatura você tem um investimento mínimo diário, fechou? Tá? Então volta agora, recapitula e vamos pro Magalu. Indo pro Magalu você vai fazer essa carga, indo pro Magalu você efetivamente vai, aí aqui você vai dizer quanto que é o seu CPC, tá? Então a Manu até falou no encontro do Magalu, né? Onde surgiu uma dúvida com relação ao que era o CPC e por que que o CPC tinha que ser baixo ou alto e na verdade ali você pode fazer um teste. Então você pode vir colocando o CPC mínimo e subindo ou colocando o CPC muito alto entendendo qual que é o topo e depois tentando baixar ele. O que que vai determinar isso, tá? De acordo com o quanto você quer pagar e aceita pagar, é o quanto que ele vai te imprimir. Então pra você entender se o seu CPC tá muito baixo ou tá muito alto, ele vai te imprimir sempre, mas pra você entender se ele tá muito baixo, ele não vai estar imprimindo você. Então ele não vai estar contando com impressões. E aí se não tem impressões, não tem cliques, se não tem cliques, não tem resultado, ok? Então você tem que ir balanceando esse conceito aí do custo por clique, analisando, tá? Outro ponto e outro fator muito importante aí só pra falar de campanha de maneira geral, o bom é que eu tô espalhando os raciocínios pelo vídeo inteiro e se você tiver preguiça e não estiver assistindo o vídeo inteiro, você vai perder alguma coisa, tá? O mundo é de quem não tem preguiça. Então vamos lá. Uma coisa muito importante pra gente falar é a quantidade de avaliação, tá? A gente avalia diariamente as campanhas, mas eu não tomo decisões muito grandes todos os dias, tá? A gente só pausa efetivamente ofertas que estão consumindo muito do meu orçamento e faturando pouco ou não faturando, tá? Normalmente é as que não faturam. As que faturam a gente ainda deixa porque o robô, a inteligência, que existe por trás dos anúncios do Marketplace ela precisa ser apurada e pra ela ser apurada ela tem que estar ativa. Se ela não estiver ativa, ela não vira, tá? Então no Magalu é assim que funciona. Você vai pagar ali por clique e aí você vai ter efetivamente também todas as métricas e o que converteu ou não converteu, ok? Quando a gente vai pra B2W, na B2W o movimento do B2W Ads nativo é muito parecido com o do Magalu também, aonde você acessa o seu portal, a diferença é que você pode colocar saldo usando o saldo em conta, tá? Então se você tem, você pode já abater do próximo recebível ali pra utilizar o saldo ou você coloca saldo normal. Você vai poder criar várias campanhas ali efetivamente, várias campanhas com custo por clique diferentes, com orçamentos diferentes pra que você possa segmentar. Qual que é o ideal nesse caso quando a gente pode criar várias campanhas que é o caso do Magalu e da B2W? O ideal é que você tenha campanhas testes aonde você faça os seus testes, tá? E anúncios que performam você puxe pra outra campanha que são campanhas que vão rodar um pouco mais no perpétuo, tá? Por quê? Porque você garante que o orçamento desses anúncios que já funcionaram estão sendo consumidos por anúncios que já funcionaram e na de teste você garante que você vai ter orçamento pra testar efetivamente esses anúncios, certo? Não sei se ficou muito claro mas, por exemplo, eu tenho esses dois produtos aqui numa campanha em teste, tá? A roda gigante e o carrinho. O carrinho começa a ir muito bem e aí ele começa a consumir muito orçamento mas me dando resultado ou não me dando resultado mas me dando resultado, tá? Se eu deixar ele nessa campanha essa daqui dificilmente vai performar porque ela vai acabar ficando aqui embaixo e não recebendo clique porque todo orçamento está indo pra cá. Quando eu separo ele de uma campanha esse produto passa a receber cliques efetivamente, entendeu? Então por isso que a gente faz a separação isso aí é um pouquinho do conceito que eu aprendi um pouquinho e gosto muito de seguir o Diegão aí Santana quando ele está falando de ads de face ads é um pouco desse conceito é a gente trazer efetivamente pra dentro dos marketplaces outros marketplaces existem também trabalham com a forma de ads mas por que que o Ale está falando que eu tenho que pensar em ads? Eu não tenho margem pra fazer ads então começamos a trabalhar com os nossos mentorados e vamos, como eu já falei vamos repassar isso pros alunos é percentuais na nossa margem pra ads tá? Mas ali eu vou ficar caro vou ficar um pouquinho mais caro em algum momento, tá? A gente tem encontrado aí percentuais de 3% sobre faturamento 2% sobre faturamento que tem sido suficiente mas ali eu já pago 16% pro cara que absurdo né? Como diria hoje sim, hoje sim, hoje não né? Mas não cara o marketplace tem cada vez mais gente o marketplace tem cada vez mais ofertas o marketplace tem cada vez menos espaço pra te expor então quem colocar isso na cabeça usando com estratégia usando com objetivo sabendo onde quer chegar com aquele ads que tá fazendo vai efetivamente se destacar tá? Então não tô aqui vendendo ads não vai ter link aqui nenhum não tem nada aqui na verdade o pessoal pode colocar só o link das publicidades etc. se quiser aí mas assim, cara não estou vendendo ads estou abrindo a sua mente porque você vai precisar fazer isso tá? e agora um pouquinho do que eu já ouvi já aprendi aí com o Márcio né? Cara loja virtual você também normalmente investe de 16, 20, 25% do seu faturamento pra publicidade depende de quanto que você tá acelerando né? o quanto você tá conformado tem gente que fala ah, mas eu envio só milão ah, mas quanto você vende? ah, 12 mil então tipo assim então vamos lá mas é natural agora ali também vai passar a ser natural a gente trabalhar ads nos canais de Marketplace depois não diga que eu não te avisei valeu